Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Renato Cariani, Júlio Balestri, Cheve e Guga Galvão comentando a disputa overall no Eduardo Correia Classic entre os atletas Gnomo e James Leão. No final do vídeo, Gnomo comentou sobre e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esses vídeos completos, os links estão na descrição. Olha o Gnomo segurando a pose, olha. Toma. No shape e na torcida do coração. É, a gente faz com o coração, né? Mas no shape também. Mas a torcida está sendo pelo de novo, mas o cara também é velho. Não vai lá, olha lá. E até agora, hein? Eu acho que a índia do doutor do Gnomo está vendo. É, então... Ah, isso vai de novo. Opa! Um pouquinho! E aí você vê, vai. Três segundos. Três segundos. Três segundos. Parece a análise melhor. O que mais tamanho, né? Abre a peça. 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 Nossa, está incrível. Passou a peça. Isso é frio. Isso é frio, não sei. Já vou usar as frio. Toma! Aê, boa! Oraço! É, não vai dar uma peça. Tá, ae! Vai descaro. Vai descaro! Tá descaro! Vai descaro! Vamos no viral! Olha aí! Mal, mal. Tá pedreira, tá pedreira! Eu não tenho nem mais unha, alguém me baixou. Eu não tenho nem mais unha. 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 Eu não tenho 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 mais unha. Eu não tem um... 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 Eu 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 tem... 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 Eu... Eu tem... Eu... Eu tem... Eu... 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 Eu...